É um processo que é muito delicado, né? Crescer não é fácil. A gente tem as nossas questões, a gente tem, enfim, todo o processo que a gente passa naturalmente como ser humano, né? Independente do gênero. E crescer na frente das câmeras é ter que passar por isso, só que com todo mundo opinando, julgando e falando. Então, realmente, é um processo mais desafiador. Pessoal do OOL, estamos aqui com basicamente a dona dos adolescentes do Brasil, porque ela é rainha dos teenagers. Larissa Manoela, você está fazendo novela na Globo, sendo mocinha. Você cresceu a olhos vistos, eu te vi pequenininha ainda em O Palhaço. E aí eu queria saber de você, como é que tem sido crescer a olhos vistos do Brasil? Aliás, a transição para a fase adulta tem sido mais fácil ou mais complicada do que você pensou? Mais desafiadora, com certeza. É um processo que é muito delicado, né? Crescer não é fácil. A gente tem as nossas questões, a gente tem, enfim, todo o processo que a gente passa naturalmente como ser humano, né? Independente do gênero. E crescer na frente das câmeras é ter que passar por isso, só que com todo mundo opinando, julgando e falando. Então, realmente, é um processo mais desafiador. E, principalmente, tendo em vista que eu cresci, né? Nesse meio artístico, interpretando personagens muito importantes e alguns que foram... Maria Joaquina, icônica. Exato, né? Divisores de água na minha vida. E com o público Infanto Juvenil, que é um público muito direto, muito sincero, muito real e muito verdadeiro. Então, eu fico muito feliz. Mas agora você é uma mulher. Então, eu acho que é bacana a gente poder entender esse processo e compartilhar com as pessoas, pra que elas também entendam que é natural e que isso faz parte de qualquer ser humano e que todo mundo participa pelas suas fases. Então, tem sido bem bacana, interessante dividir esse momento com o meu público. Você curte carnaval? Você já pensou, assim, como toda menina pequena, você já sonhou em ser rainha de bateria, por exemplo? Já, já. É um dos meus maiores sonhos sair na avenida. Eu tenho muita vontade. Mas preciso de um preparo, de uma dedicação, de tempo também. Fazendo novela não dá. Fazendo novela é um pouco mais complicado, mas eu não perdi a chance de estar aqui nesse retorno, nessa volta, depois de dois anos. Sentir essa vibração, esse calor, essa emoção, essa energia é surreal. Eu acho que vem aí, hein? Vem aí, vem aí o Rainha de Bateria. Já vamos jogar para o universo, que daí eu já começo a me preparar. E o que vem pode ser, né? Olha, é muito diferente fazer novela na SBT de fazer novela na Globo? Ah, são empresas diferentes, com propostas diferentes também, até porque lá no SBT, os dez anos que eu passei foram incríveis e foram mais focados para o Infanto Juvenil, onde eles, enfim, fazem com muito primor as novelas. E deu muito certo desde a estreia de Carrossel, com Chiquititas logo depois, Carinha de Anjo, Cúmplices de um Resgate, As Aventuras de Poliana. E eu sigo acompanhando todo esse processo, mas agora vivendo uma outra realidade na Globo, na novela das seis, uma novela de época, num outro tempo, com o desafio de fazer duas personagens. E sendo que eu já tinha tido esse desafio lá no SBT, mas como gêmeas, né? E na Globo tem esse momento de mudança, de virada de casa. Já tá pensando na próxima? Sim, óbvio. Por mais que a gente entenda que com a pandemia a gente não consegue controlar nada, a gente tem que se planejar. Já tem projeto? Eu sou capricorniana, então eu trabalho com listas, planejamentos. Mas já tem projeto? Já, já sim. Depois da novela eu tenho filme pra fazer, tenho cinema, tenho Netflix, tenho obras com a Globo também. E agora, findando a novela, a gente começa a pensar nos próximos passos. Mas antes disso, precisa ter um respiro, descansar, viajar pra voltar. Pra encerrar, você vê BBB e quem ganha? Não tenho acompanhado BBB, achei que eu ia conseguir acompanhar BBB e fazer novela das seis. Não consegui, acompanhei só o início. Sabe Deus o que vai ser, acompanho o burburinho na internet, mas não sei. De verdade, só vou ver a hora que aparecer lá na minha timeline, eu rodar o feed e falar Ah, ganhou, entendi. Você não ria ali de show nem pensar. Não. Vai ficar só pra uma outra vida, gente. Mas nessa vida vai ter ela raiar de bateria. Obrigado, Larissa. Obrigada. Beijo. Vamos fazer a selfie com você? Claro.